O apocalipse, a gente olha muito o presente e olha muito o futuro, mas num certo sentido ele interage, o que o pessoal não está geralmente preparado para pensar, interage com o passado. Por exemplo, você vê aqui o confronto aberto com Roma, mas o que é Roma? Roma é Babilônia, Roma é Egito. Então esse conflito da ação humana independente, autônoma, antropocêntrica contra Deus é uma batalha através da história e que sempre parece que o mal vai vencer, mas Deus mantém os seus fiéis e os remanescentes que no final das contas vencem. Eu já até falei isso aqui uma outra vez que eu vim, que desde o Gênesis você tem uma história paralela dos descendentes, vamos dizer assim, da mulher, ou seja, dos que vieram através de sete, aqueles que vão seguir o caminho de Deus e aqueles que vão se opor a isso. Então o primeiro grupo que se levanta para se opor a verdadeira, a verdade é a Babilônia. Então ali no Gênesis, com Semíranes, com Tamuz, com a construção daquela torre que na verdade é um zigurate, o Babel, indo contra exatamente a ordem de Deus de se espalhar, de crescer e quis ali o... Concentrar? Ele quis, o Nimrod foi o primeiro líder mundial e ele ia até um tipo do anticristo que virá hoje. Então a Babilônia desde então se torna o paradigma do antideus. Primeiro Pedro 5 chama Roma de Babilônia. Não, Apocalipse fala da cidade, das sete comunidades. De Babilônia como uma coisa maligna, como um erro. Sim, como símbolo do poder humano antideus e contrário à vontade de Deus. Uma coisa interessante na Babilônia, ali existe até um diálogo que a gente pode dizer que é um plural de majestade, no caso aqui para o hebraísta, mas a tradução diz que Deus fala para si mesmo. Eu vejo a trindade ali. Os homens podem fazer o que eles quiserem. Em Gênesis 11. Em Gênesis 11. O que é? Os homens? Parece que é Deus. Vai falando com o filho. Vamos descer para ver o que eles estão falando. Deus falando assim, vamos, nós três... Fala no plural. Usa o plural, os judeus vão dizer que é um plural de majestade, né? Entendi. Mas ali fica claro que no diálogo em que Deus fala assim, eles podem fazer o que quiser se eles tiverem concordância. E é por causa disso que Deus desce e confunde as línguas, porque quando você não tem comunicação, você já não tem mais acordo. E Babilônia é realmente, em toda a escritura, uma referência da oposição que Satanás faz contra Deus desde o início. A missão de Satanás, então, é transformar a terra... E lá no Apocalipse 18, 17, 18, 19, ela cai. Ela é destruída. O que é que ele passou a ter?